Boa tarde, meu nome é Deucir Salva, proprietário da distribuidora Salva. Eu sou Sueli, gostaria de parabenizar o Eco pela conversa do seu aniversário. Eu sou assinante há mais de dois anos já e gosto muito de receber o jornal em casa para poder pegar, olhar e ver as novidades, ver as informações locais dos outros municípios também. Eu acho muito importante para nós. Parabéns!